E hoje a gente tá num lugar aqui que envolve fé, milagres e sobrenatural. Fala galera, pra você que não me conhece, eu sou o Vinícius Kaiser e hoje eu vim num lugar muito diferente. Tá eu e o Rodrigo dos Lugares Abandonados. Se apresenta aí, Rodrigo. Aí pessoal, pessoal que não me conhece, sou o Rodrigo dos Lugares Abandonados. E hoje a gente tá num lugar aqui que envolve fé, milagres e sobrenatural. Por quê? O pessoal vem e bota aquelas placas lá em agradecimento, milagres alcançados. Aqui é um local de oração. Só que ao mesmo tempo as pessoas têm medo de vir aqui. Então, raramente a gente encontra alguém dia de semana aqui. Principalmente à noite. Dizem os moradores locais que vê assombração, vê espírito aqui, que esse local é assombrado. Mas só que ao mesmo tempo é um lugar de fé e oração. O que eu acho? Como muita gente coloca vela aqui, até tem ali na frente bastante vela acesa. Esses espíritos precisam de luz e oração. Eu acho que no final eles acabam vindo e aglomerando aqui. Mas o que os moradores locais comentam é isso. Eles têm medo de vir aqui à noite porque é assombrado. Vou mostrar um pouquinho aqui da... Aqui é pedidos então, Rodrigo? Aqui é as graças alcançadas. Graças alcançadas. O pessoal alcança a graça aqui e vem e bota essas plaquinhas aqui. Pode ver, 2012, 1994, 1993. Tem muita patria antiga aí, que graça alcançadas. Diferente, né? Aí dá as velas acesas, né? Isso, alguém sempre vem acender velinha aqui. Então eu acho que esse é um dos propósitos que as pessoas dizem ver espíritos aqui. Deixa eu até achar um negócio meio diferente aqui. Tá aqui no lixo. Uma boneca. Não sei qual o sentido, mas... Você achou bem diferente, né? E parece que tá bem inteira, bem novinha, né? Vou mostrar um pouquinho ali pra frente. Tem mais alguma coisa daqui, ó, Rodrigo? Que tem a capela lá em cima, no alto do morro. Que a gente pode subir lá. O pessoal tem medo de ir lá também. A gente vai gravar ali depois. E vocês vão ver que é bem vazio. Também não tem ninguém naquela capela lá em cima. E tem uma vista bem bonita. É muito alto. O pessoal tem medo de ir lá. Tem medo de ir lá também. Olha só que engraçado, né? Diferente, né? Estava aqui antes. Tem um sino aqui. O Rodrigo vai tocar pra nós ali. Respeitando o canal do Rodrigo. Ele não gosta de mostrar o rosto nos canais, né? Nos vídeos dele. Então a gente tem esse respeito com ele. De não mostrar, né? E a gente tá hoje, mais uma vez aqui com ele. Mostrando um lugar diferente pra vocês. O lugar em si é bonito. E bem fresquinho, né? Pro dia que tá calor hoje. Aqui parece... Nossa, parece que tá com o ar-condicionado ligado. Porque é bem fechado. Bem úmido o lugar, né? E, cara... Diferente mesmo. Bem diferente. Aqui são coisas que as pessoas oferecem, fazem pedido, Rodrigo. Isso, é... Esse aqui é relacionado a crianças, né? Certo. O pessoal vem, faz algum pedido pra filho que quer, etc. Pode ver que tem um chinelinho ali, ó. Isso aqui é tudo relacionado a criança. Veio de noite já aqui, ó. Não. Não? Eu vim de dia e muita gente perguntando por que eu não vim à noite. Daí que saem essas histórias aí do assombrado. Certo. Aqui é... Aqui na frente o que é, Rodrigo? É um altar de oração? Uma igreja. Uma igreja? O pessoal faz missa aí, mas eu não sei quando que eles fazem. A gente vai mostrar aqui. O engraçado é que é tudo aberto e... E é respeitado, né? Não, ninguém rouba nada. Ninguém mexe, ninguém vandaliza nada. Deixa eu entrar aqui pra mostrar. Aqui tem outro sino. Ó, tudo aberto, como vocês podem ver, né? Bem bonito, na verdade, né? O pessoal faz missas. Tudo demais. 2011. Bem bonito mesmo. Aqui, o que será que é nessa porta aqui? O saço e alguma coisa aqui? Vamos ver. Isso pode ser fechado. É. Ó, chegou a gente aí. De repente pra pedir orações, visitar, que nem a gente tá visitando. E agora a gente vai lá em cima. Conhecer, que nem o Rodrigo falou, que lá tem uma igrejinha. E com a camela que a gente vai lá. O pessoal tem muito medo de ir lá e a gente vai acabar indo lá agora. Beleza? Já volto. Olha aí. Eu queria ter que botar na minha irmã. Vamos apagar os pecados. Foi? Vamos apagar os pecados aqui. Pintura no azulejo. Acho que é pronto já, né? Aqui desmorou não, ó. É, ninguém notou ainda. As pessoas não... Não limpou, né? Tá sujo ainda, né? As pessoas não veio muito aqui, ó. Ninguém notou ainda. A academia tá pagode. Já era. Tem que pisar num degrau de cada vez. Tem. Se pisar indo duas vezes no mesmo degrau, dá ruim. Tem uma trilha. Será que dá lá também? Supostamente. Ah, já cansei. Não é fácil, Romba? Dois. Escadaria acima. Mas já tá em seguida ali, já dá pra enxergar, né? Ah, não, hein? É lá pra cima, né? É outra décima. Enxerguei uma ponta ali e já achei que era. Já cansei, mano. É a penitência aqui. Aqui a gente vai apagar os nossos pecados hoje. Uma parte deles. Ah, mas eu tenho que fazer uma maratona aqui nesse escala. Desce e sobe de novo? Umas trinta vezes. Ai, gente. Rezando e correndo. Não, mas melhorou. Já diminuiu o degrau. O tamanho dele, que era bem longo antes. É bonito, hein? Isso aqui será que é pintado? Acho que não, né? Não, estou com medo. Ah, por isso não quis subir, né, Rodrigo? A gente me acusou esse. Caçou? Só um pouco. Meu Deus, como eu tô vendo? Ah, crossfit é para os fracos. Depois a turma vem dizer que gravar vídeo é fácil, é barbado. Tá aí, ó. Vem cá com nós gravar, então. Vem com nós. Estão chegando. Estou vendo uma escada. Aqui em cima está limpinho. Bem bonito mesmo. Bem. Mostrar um pouco da escadaria aqui que a gente subiu. Dá uma olhada. Então, esse é o lugar, Rodrigo? Dá para seguir lá em cima. Então, nós vamos lá. Lá na cruz. Dá para ir lá? Dá. Tudo aberto. Tem cadeado ali. Por dentro? Por fora? Por fora. Que massa, hein? Rodrigo acabou de desistir de ter me convidado. Falou que ia onde eu queria, se ralou. Mais ou menos. Mais ou menos, hein? Aí, ó. Tá morto, homem. Ai, velho, não dá para mostrar a rosto dele. Deixa eu ver que o bicho tá morto. Ai. Cansei, mano. A gente tá lá embaixo, ó. Vamos ver aqui. Capelinho. Que legal, hein? Dá uma olhada nessa vista. Cansou de subir escada? Rodrigo, acho que dá para subir de carro aqui, ó. Tem uma estradinha. Acho que é aquela. Mais degrau. Olha que bonita. Tem dois caminhos de subida. Pega o lado direito. Aqui. Dá só uma olhada nessa vista. Top demais. Olha que bonita a vista, né, cara? É lindo. Nossa. Tá aí. É aqui que o pessoal não tem coragem de subir à noite, ó, Rodrigo. O pessoal também não vem aqui, não. O pessoal também não vem aqui, tá? Entendeu? Lá embaixo e aqui. Até de dia o pessoal não vem muito. Top, né? Vamos dar uma olhada aqui, Rodrigo. Tem Cristo ali. Ah, tá lá. Vê se aparece. Acho que não vai aparecer. Acho que aqui aparece. Tá fechado aqui. Vamos ver se apareceu. Aparece mais de frente ali, né? Tá bem sujo. Isso aqui é a data da igreja aqui? Isso, então foi construído. 1998. Que legal, né? Pela frente pega ali. É, pega certinho. Olha lá. Ela tá lá. Vamos dar um zoom aqui. Cansa, né? Uh! Uh! Nossa, que gigante. A igrejinha que a gente tava, é lá em cima. Dá só uma olhada aqui que a gente subiu. Olha isso. Olha o quanto a gente subiu. Galera, esse foi mais um vídeo que a gente veio com o Rodrigo aqui. Não se esquece de se inscrever no canal dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Beleza? Valeu. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma